E ele não comeu nada, só comeu um boletinho, ai Tonha aqui, Tonha Domingo, pedreiro recaceteiro aqui Tonha Domingo faz de tudo aqui, é pedreiro, pintor, faz tudo, faz tudo, faz tudo, aí Joaquim, olha o homem aqui ó, aqui Joaquim Joaquim, olha o homem pegado aqui, você pinta a casa aqui, lá, aí, mas se o Domingo pinta aqui, é porta e janela, é casa, é tudo aqui, eu não sei o que eu achei, botar essas portas, essa coisa aí Aí Joaquim, você pinta a casa, eu pinto janela e porta, tá vendo aí, vem Domingo aqui com a mão na massa aqui, agora a bicha tem um cheiro forte, viu Tonha? Tem, tem, tem que botar a massa, que é a dona da casa aqui ó, vê se tu conhece aí Joaquim Joaquim conheceu ela? Sim, Joaquim, conheceu Conheceu? Conheceu Conheceu Pois é, viu, vinheta boa né? É Já Joaquim mandei, tá aí? Ele andou aqui, almoçou aqui, fez eu fazer um pirão pra ele Foi mesmo? Foi, almoçou aqui, minha filha Virou de costela Virou de costela pra ele Eita menina Ele comeu Depois vai a minha comida, eu gosto da minha comida, eu digo, você comeu, aí eu fiz um pirão, ele comeu Aí tá vendo? Isso aqui Me deu certinho hein? Foi Isso aí ó gente, tá aqui com o Marcelo Antônio, domingo É Barreira de Abadur Aqui é Orlando do Rio Aí ó, o canal O serviço que tu ama aqui O canal é De Ruga Sertão É nóis O canal de Ruga Sertão Aqui ó, casinha da família Eu procuro pra fazer um vídeo tudo isso nas histórias dele Que ele goste de Olha João aqui Joãozinho aí ó Aqui João, João João Como é que então é? Como é? João Pedro João Pedro, cheio de armada É João É? Diga eu sou inteligente Diga eu sou inteligente Diga eu sou inteligente Diga e deixa o like Diga eu sou inteligente E Deixa aí Matão Yô rato véi Pois aí, tô passando aqui um vídeo aqui rapidinho com os meus amigos aqui o meu novo amiguinho aqui, Joãozinho, filho de Pio, aquele Pio, aquele Piozinho, aquele alto, na nossa cidade, pois é, meu povo, Ana correu, Ana correu, não sei, não sei, não sei.